A primeira pedra para a construção de uma escola comunitária no bairro Paco Benz, ao redor da cidade do Ije, foi lançada na quinta-feira pela vice-governadora para a área política, social e econômica, Maria Cavumbo. Atualmente, a província do Ije conta com oito escolas comunitárias, sendo quatro na sede provincial e outras quatro nos municípios de Maquela do Zombo, Quimbel, Negás e Damba. Com uma capacidade para albergar mais de 600 alunos do ensino primário, a escola comunitária de sete salas de aula será concluída no início de 2022 numa iniciativa da Associação das Escolas Comunitárias no Ije. Ao falar à imprensa, o diretor provincial das escolas comunitárias no Ije, em Condo e Lengo, disse haver perspectivas para a construção de outras escolas comunitárias, visando a melhoria das condições de ensino-aprendizagem. Temos um projeto para outros bairros, Anacandande, município do Ije, Bem-vindo, município do Ije, e no mesmo bairro Papelão, na Zona 1, temos também o mesmo projeto. No município do Negás, nós trabalhamos muito com as comunidades que é o Isoba. As autoridades tradicionais acedem os espaços, acedem os espaços para a criação das salas alternativas de ensino das crianças. Criada em 2014, a Associação das Escolas Comunitárias no Ije, conta com 38 professores voluntários e tem como objetivo apoiar o governo na implementação de políticas públicas para o desenvolvimento das comunidades.